Neutrodina rosa, Hydro Boost, dessa cor aqui, você já tinha visto? Calma que eu vou explicar tudo sobre essa novidade no mercado que eu descobri, que eu consegui trazer aqui pra mostrar pra você. Então vem, 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 vem. É o seguinte, todo mundo já conhece esse Neutrodina, o Hydro Boost. Ele é o hidratante facial favorito de muita gente que conversa comigo por aqui, ou então no Instagram. Por sinal, se você ainda não segue, faz favor de seguir lá, arroba Gustavo Sabe, porque lá, novidades quentes, quentinhas do mundo do skin care, conforme vão chegando, eu trouxe pra você, diretamente dos Estados Unidos, essa versão rosa que se chama Bright Boost. Qual é a principal diferença? Já vou falar de cara, que você sabe que eu não gosto de enrolação aqui. Eu acho que a textura dos dois é muito parecida, vou até abrir pra mostrar pra você, ó. É aquela textura mais gel barra creme, eles chamam de gel, né? Mas como é branco, como ele tem essa característica da cor branca, então a gente chama de gel creme. A textura dos dois é muito parecida. Pode-se dizer que a textura é a mesma. O acabamento, efeitos e outras coisas mais, eu vou falar na minha experiência de uso do produto, mais pro final do vídeo. E agora, enquanto eu passo pra você todas as informações do fabricante, algumas delas já fazem parte da diferença de fórmula que tem dessa versão rosa pra versão azul. Ele tem alfa-hidroxiácido, que tem ação esfoliante, sabe? Aqueles partículas, aqueles ingredientes que aceleram e estimulam também a produção de colágeno. Tem PHA, que é polidroxiácido, são moléculas maiores, porém mais hidratantes. E ácido mandérico. Ele promete cor mais uniforme, melhorar a textura e linhas finas em uma semana. Acelera a renovação celular em 10 vezes, fórmula com complexo de aceleração de luminosidade. Promete também redução de manchas. Sem óleo, sem álcool e não comedogênico. O que é comedogênico? Gente, é pra não formação de cravos. Ele não favorece a formação de cravos. A gente não quer passar um produto que ajuda, que vai ajudar e aparecer cravo na nossa cara, né não? Então, apesar dele ter AHA, PHA e ácido mandérico, você pode usar ele de dia. Isso eu achei super interessante. É muito difícil um produto que tenha esses benefícios, acho que num nível que a sua pele aceite pra usar durante o dia. Lembrando sempre de usar o protetor solar depois do hidratante. Porque como você tá promovendo uma renovação da sua pele, então é necessário você não... Sabe aquele dia que você fala, ai hoje eu não quero passar. Então, se você estiver fazendo uma esfoliação, é melhor não esquecer esse dia, entende? Que eu tô te falando, porque a sua pele vai ficar um pouco mais sensibilizada aos raios do sol. E o rosa também tem aquele complexo da neutrodina que é patenteado, que chama neoglucosamina. E aí, dentro desse complexo tem ácido hialurônico e mais alguns outros ingredientes, pelo que eu entendi, pelo que eu li no site oficial. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência de uso, com algumas considerações dentro dessas promessas. Gente, pele renovada, mudanças da pele em uma semana, é o seguinte. Vão ser mudanças muito sutis, que talvez vão ter muito mais a ver com o desempenho do produto de álcool, que sua pele precise de algo mais imediato. O processo de renovação da pele, pra você notar esses benefícios, que aí é pele mais lisinha, redução de manchas, e coisas um pouco mais legais ou interessantes, isso vai demorar aí uns 30 dias mais ou menos, tá? Mas em uma semana, você passando todo dia, algum resultado você vai notar. Eu só não sei se é todos esses resultados. Olha, eu tô muito feliz com esse produto, porque o Hydro Boost Azul, eu acho que é um dos meus hidratantes favoritos aqui. Porque você passa, apesar dele não deixar a pele oleosa, ainda assim ele hidrata, hidrata na medida, tem essa textura em gel que é transparente, então não marca na região da barba, onde você tem pelo, não é desconfortável. Gente, eu acho que um cosmético pra você usar todo dia, duas vezes por dia, precisa ser confortável, porque senão você compra e aí vai ficar lá no canto do seu armário, sabe? Você vai usar na primeira semana, nos primeiros dias certinho, e depois você vai largar lá no canto. Então, eu acho que a experiência de uso do cosmético e como ele fica no seu rosto, além dos resultados, primeiro, é o que vão fazer, na minha opinião, você usar ou não o produto até o fim, ou o produto da melhor forma possível. Como ele tem todos esses alfa-hidroxiácido, polidroxiácido, ácido mandélico e tudo mais, eu senti na minha pele realmente o poder dessa renovação. E é muito legal, porque apesar da minha pele ser sensível, ela aceitou muito bem o produto. Então, esse já é um ponto muito forte, porque não é todo o ácido, todo o produto que dá certo na minha pele, às vezes o pássaro fica vermelho na hora, eu já compartilhei isso no Instagram com vocês, em alguns momentos, assim, alguns produtos aí que não deram certo pra mim. Aqui tem resenhas de produtos que não deram certo, vocês sabem que eu sempre falo tudo aqui, eu não tenho problema nenhum em falar o que eu sinto, acho que a gente tem que falar, eu tô aqui pra te ajudar a escolher o melhor produto pra você. Lembrando sempre de você consultar o seu dermatologista, pra saber direitinho quais são as suas questões de pele, às vezes tem coisa aí na sua pele que você nem sabe o que é direito e por isso que nenhum produto dá certo, ou você tá indo pro lado errado. Então, confere aí a história de melhorar a textura e manchas da pele, eu realmente acho que ele cumpre bem esse papel, mas não em uma semana, eu acho que um mês aí pra você começar a anotar esse resultado. Eu vou deixar disponível, eu comprei ele no iHerb, eu não sei como é que tá o iHerb, porque parece que agora você tem que pagar as taxas todas na hora que você compra, mas eu vou deixar alguns links disponíveis pra você comprar o produto, comprando por esses links você me ajuda, você ajuda pra que eu continue criando esse conteúdo. Lembrando, gente, assiste o vlog de viagem que eu fiz em São Paulo, que eu visitei a loja nova da Natura, que eu fiz um dia com exposições, com muita arte, com uma mini rotina de skincare, eu vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir. Agora tem uma coisa que eu gostei nele, que eu achei que melhorou muito na minha pele, que eu inclusive passei ele agora antes de gravar, ó. Tá vendo? Ele não fica opaco, igual o azul. Esse daqui você passa, hidrata, quase que um tempinho depois você sente necessidade de aplicar de novo. Não tem isso. Esse aqui, comenta aí se você sente isso também, porque eu adoro esse efeito de passar e tudo, ele fica bem gostoso na pele, mas três horas depois me dá vontade de passar de novo. Vê se acontece isso com você ou não, ou eu tô enganado. Esse daqui, ele, assim, ele também tem essa hidratação mais leve, essa sensação mais confortável, só que ele deixa esse glow, tá vendo? Isso aqui que é o diferencial dele, que é o principal diferencial dele, que tem ele, tem tudo aqui na fórmula, um complexo de pele iluminada, desenvolvido pela marca, e é isso, gente. Então, eu acho que, na primeira vez que você for usar, você já vai notar isso, porque é alguma coisa da fórmula, algum efeito do produto, da textura, que deixa a pele assim. E eu acho super bonito, eu acho mais legal a pele assim, ficar com uma cara mais de saúde, do que deixar ela totalmente mate ou totalmente opaca, né? Acho que a gente vem de uma coisa de querer os produtos que deixem tudo super seco na pele. Eu super entendo, porque durante anos a gente não tinha produtos, protetor solar, hidratante facial, que deixasse um toque seco, confortável, mas agora que a gente tem, também os produtos foram para o extremo, de deixar a pele assim, quase que esturricada, né? Pelo sabonete facial, às vezes você sai do banho e parece que tá, sei lá, parece que você tá com a Maria Chiquinha no rosto. Então, eu acho que a gente precisava encontrar um balanço aí entre essas duas coisas. Eu gosto mais desse acabamento na pele. Então, esse produto aqui, gente, ele me ganhou justamente por causa desse acabamento que fica na pele. Essa leve iluminada, sabe? Que fica com uma cara mais saudável. Eu acho que eu gosto mais. E é tão difícil achar um hidratante que deixa a sua pele hidratada, mas que não fique pesado, nem pegajoso, e que deixa esse acabamento iluminado, mas sem deixar oleoso. É muito difícil. Eu falo por experiência própria. Olha, um dos poucos protetores solares que fazia isso era o Skin Aqua, que foi reformulado, eu não testei a fórmula nova, parece que tá pra vir pro Brasil, mas não vem. Então, eu acho que são coisas difíceis de se conseguir num cosmético. Então, muito mérito, palmas aí, pra esse Neutrodina Bright Boost, né? O irmão mais novo do nosso velho conhecido Hydro Boost. Outra dica legal, você já tem o Hydro Boost e você quer um segundo hidratante pra aquele dia mais especial, pra quando a sua pele precisa de um pouquinho mais de um efeito glow, uma cara de saúde, pega esse e deixa pros dias especiais, porque ele não tem no Brasil, infelizmente, não tem no Brasil ainda, mas eu acho que vai chegar. Eu acho que se a gente divulgar, se a gente falar, se a gente pedir, ele vai acabar chegando uma hora aqui no Brasil. Eu espero que venha logo, porque esse é um dos meus hidratantes favoritos do momento, sem dúvida, gente. Eu tô completamente apaixonado por esse aqui. Ele faz tudo o que se faz, mas com os alfa hidroxiácidos, que promovem essa renovação, reduz manchas, deixa a pele mais hidratada, mas não de um jeito pegajoso, nem desconfortável, e ainda promove essa renovação da pele. Então, fechou. Pra mim, esse hidratante aqui, ó, conseguiu. E ainda vem nessa caixinha, não sei por que que no Brasil eles não põem, né, nessa caixa aqui, bonita, grande. Eu li toda ela já, pra falar o máximo sempre de informações aqui pra você. Então, aprecia esse influenciador, esse criador de conteúdo, deixa o seu like aí, se você gostou desse vídeo. Se você gostou dessa novidade que eu trouxe aqui, especialmente pra compartilhar com você, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, ativa o sino aí, ó, que daí sempre quando chegar alguma coisa, eu já apareço lá no meio do seu celular pra avisar, tá bom? Me segue lá no Instagram também, arroba o Gustavo Saber, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!